Salve, salve galera do Youtube, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal, dessa vez eu tô aqui no NTO Fabry galera Criei aqui um Sasukezinho galera, certo? Aqui é o tutorial do jogo galera, quando vocês logam tá, vocês vão direto pra esse tutorial aqui Caso vocês sigam, vocês vão fazer o tutorial normal, mas quem já conhece o servidor vai chegar aqui e falar tutorial e vai seguir para o tutorial, tá ligado? Mas como eu já entendo de derivar os Tibia, Narutibia e tudo mais, eu vou simplesmente pular aqui, vou vir direto pro DP, vou também ligar a Custom aqui do jogo, tá? Certo, tudo certinho aqui, já Regeneration, galera o Speed do jogo, você tá no level 1, tá no nível 400, é o mesmo, tá? Não muda isso, certo? Eu vou colocar aqui a Kunai no Sasuke, que eu acho que ele deve ser Sword e vamos começar o Upzinho aqui, tá? Aqui vai ter os Buni, que são os Coelhinhos pra você matar logo no início do server, vou matar aqui mais um aqui E já vou subir aqui, tá descendo aqui para o sul da cidade, certo? Deixa eu falar Jutsus aqui, pra ver se eu já tenho algum Jutsu liberado Deixa eu ver, tem aqui o Trokunai, eu vou utilizar ele aqui pra começar a matar os Mobs E vamos lá, tá? Descendo aqui vai ter os Bandits aqui, ó, parece que essa porta é nível 10, ó, mas tem alguém, um Pana aqui Ó, tem um Bandit aqui vivo, eu vou matar ele aqui Certo? Pra poder upar o meu personagem um pouco Daqui a pouco eu vou estar mostrando o site também, o Discord do jogo pra vocês, tá? Terminar de matar os Bandits aqui, galera Quando você quiser mudar de Outfit, ó É só você apertar Ctrl, clica com o botão direito em cima do personagem Set Outfit, eu não liberei nenhum ainda, nenhuma transformação Daqui a pouco deve estar liberando, deixa eu ver se já liberei algum Jutsu Qual level eu libero, eu libero nível 50, o Shidori Nagashi Se eu não me engano é um ataque diário, tá? Você libera já nível baixo, já Tá? Aqui é a cave erzinha dos Boxer Certo? Aqui tem os Bandits e outros Boxer aqui, ó Ao sul esquerdo aqui vai ter outra cave de Boxer aqui, ó Certo? Caso aquela esteja cheia, aqui é nível 1 pra você entrar Vai ter Boxer, vai ter Bandit, tá ligado? Dando save aqui no server, ó Eu vou andar pra vocês verem, ó, o save do server não trava, tá ligado? Na maioria dos odds, quando dá save, o jogo trava, tá ligado? Dá uma travadinha Aqui não, o jogo não dá nenhuma travada quando dá o save, tá? Terminar de matar esses Boxer aqui pra upar o nível 50 no personagem aqui, certo? Acabei de upar o nível 50 aqui, galera, certo? Vamos ver se liberou algum outfit aqui já do Sasuke Aqui já liberei a saga 2 Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também, galera, que é o shopping do servidor Dá pra você comprar o set full aqui por 100 pontos, tá? Tem aqui também a armazinha do jogo Que você consegue comprar por 10 pontos, qualquer arma aqui, tá? Então o set completo sai por 110 pontos, tá? Aqui também tem as vocações VIP, que estão por 40 pontos E aqui abaixo vai ter as caixas misteriosas Creio eu que deve vir algum item raro no jogo, tá? Algum itemzinho raro deve vir aqui, certo? E aqui também tem a Premium Account Esqueci de mostrar pra vocês, ó Serviços especiais, tem aqui a Premium Account 30 dias por 15 pontos, beleza? Aí aqui do lado vai ter o passe de batalha Que ele ainda não chegou, deve estar pra chegar no servidor Beleza? E aqui vai ter a quest, tá ligado? Quando você clicar aqui vai ser uma questzinha pro lobby, tá? Não liberei ainda porque é nível 400 e a outra é 450, certo? Vou matar mais alguns mobs aqui Pra liberar um pouco mais de XP aqui no meu personagem Chegando ao site do servidor, galera Tô aqui logado na minha conta já Pra logar, você vai ter que clicar aqui onde tá o Logout Tá? Aí quando você loga fica mostrando aqui a Conte, tá? Aí vai dar aqui melhores guilds Ainda não tem nenhuma guild criada, certo? O NTO lançou ontem, na sexta-feira Certo? Aqui vai ter a mensagenzinha de bem-vindo Aqui vai estar os personagens top elo da sua vila E aqui, galera, tem uma mensagem bem interessante Escolha seu personagem, você é livre para personalizar seu personagem E criar suas próprias combinações de habilidades e invocações, certo? Crans e elementos Aí clicando aqui em informações, você pode vir em ranking de graduação Aí você vai estar vendo aqui, galera, os top elo, tá ligado? Top elo de Konoha Gakuri Não, no caso, em ordem aqui, certo? Que aqui, ó, cadê Konoha Gakuri? Tem um cara aqui que tem mais elo, que é o Lima 630 de elo, certo? Mas aqui de Konoha Gakuri também tem esse Uek Pode ser 120 elo, mas também aqui tem Yagakuri Certo? Kirigakuri também tem aqui Kumogakuri, Sunagakuri Eu acho que se você fosse iniciar para começar a farmar elo mesmo Acho que a ilha que está mais compensando a vila Seria Kumogakuri e Sunagakuri, tá ligado? E ao vir aqui na sua conta, clicando em account Tem aqui as opções de personagens para você criar, tá? Tem aqui, ó, você coloca aqui unisex Vila, escolhe sua vila que você quer iniciar No meu ponto de vista, quer eu farmar elo Ou escolhe Kumogakuri ou Sunagakuri para disputar os top elo Clica aqui em personagens, você pode escolher o seu personagem Tem o Naruto, o Sasuke, Sakura, Kakashi, Neiji, Shikamaru, Kankuro, Suigetsu, Orochimaru e o Rock Lee, galera Chegando aqui no Discord do servidor, galera Eu acho que a primeira coisa que você tem que ler aqui são as regras, tá? Para você não acabar levando nenhuma punição, nem nada do tipo, tá? Está aqui as regras aqui no Discord O Discord vai estar aí abaixo para você, certo? Aí você lê aqui as regras do Discord, tudo certinho Aqui em avisos tem atualizações que tem no jogo Novidades que chegam no jogo, certo? Aqui em site vai estar o site do servidor Aí aqui mostra o sistema de Jin Shuriken O sistema de Bijuza aqui para vocês, tá? Akatsuki e Ambu Também tem o sistema de Akatsuki e Ambu Bem interessante, ó Ambu recebe 5% a mais de Fist, né? E Akatsuki recebe 5% a mais de dano Bem interessante isso aí Sistema de Elo aqui também, tá ligado? O que, ó Elo Genin vai ganhar mais 2 levels de Attack Speed, que é o Fist E mais 2 levels de Magic Level Caso você consiga pegar Kage, você vai ganhar mais 12 de Magic Level E mais 12 de Attack Speed, cara É muito importante você conseguir pegar Kage Certo? Como o jogo está no início, dá para você acompanhar os caras e pegar Kage ainda, mano Os sistemas aqui, no caso, que é os conteúdos PV do jogo Aí aqui também explica sobre o sistema de Kage, tá? E aqui sobre o auto-loot E aqui, ó, galera, na aba de personagens Vai ter aqui os personagens VIP, ó Tem aqui o combo do Tobirama, por exemplo Combo do Hashirama Combo do Minato Raikage Madara Obito, tá ligado? E os especiais deles também, cara Então você já vai saber o que seu personagem faz antes de criar E também vai ver o combo dele, mano Na aba de personagens free, a mesma coisa Tem os especiais Tem o videozinho do personagem Certo? Então não fica nenhuma dúvida para vocês, mano Voltando aqui ao jogo, galera Eu vou deixar logo claro para vocês Que eu fui cálculo com o ADM O ADM falou que o Pedro não está mais envolvido Ele compraram essa base aqui do Pedro, certo? Então o Pedro não tem mais nada a ver Eu fui cálculo com ele Ele falou que conseguiu comprar a base do Pedro Teve uns problemas na hora que foi comprar a base Mas mesmo assim conseguiu resolver, tá? Estão investindo bastante no jogo Estão deixando o server bem top A source do jogo é o ano de 2024, se eu não estou enganado Tá? Então o jogo está bem da hora Para vocês jogarem e se divertirem, tá? O jogo está sem lag Online 24 horas, certo? O link do server vai estar aí abaixo para vocês Para vocês baixarem o jogo Conhecer um pouco do jogo, certo? E também vai estar o Discord do game Para vocês tirarem suas dúvidas Escolherem seu personagem Tudo mais, tranquilo? O vídeo em si é esse, galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo juntos Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau! E aí